O que está na minha casa? Não se vá em combatora! Não se vá em combatora! Não se vá em combatora! Atenção! 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 Quando agora vai passar o dom? O melhor pilotão! O melhor pilotão! Esquerda e direita! Um, dois, três, quatro! Quatro, três, dois, um! Quatro, três, dois, um! O preto! Com licença! O elemen! Quem com licença! Com licença! Com licença! Você pisca quem? placebo... pessoa quejam, staff, O Brasil é um agasalho que tem muito mais moral Um, dois, três, quatro, dois, um Senhor! Aqui não tem castração, não temos energia É o que faz o traço, nós temos uma companhia Vem! 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 Nós temos energia, nós temos energia É o que faz o pé, o melhor da companhia Vem! 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 Vamos aqui, senhor! Não, senhora, aqui não tem cansaço Não, senhora, aqui não tem cansaço Não, senhora. Não, senhora, aqui não tem cansaço 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 Atenção, atenção, atenção Atenção, muita atenção Atenção, muita atenção Pois agora vai passando Não, senhora, aqui não tem cansaço Atenção, muita cansaço Atenção, muita cansaço Marca a paz, marca a paz Atenção, muita cansaço 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 Atenção, muita cansaço